Hoje eu cheguei chegando com mais um Vali Esporte Clube e esse mês vai ser o mês olímpico em agosto do Vali Esporte Clube vai ser só esporte olímpico já estou com a tocha moleque, vamo que vamo! E aí Ação Ação Cara, isso é duro. Tem um som nenhum. Esse aqui é o Ouro. Esse aqui é... Esse aqui é o monstro. Esse aqui é o monstro. Eu também estou preparado. Então está começando o nosso rolê olímpico aqui no Balinha Esporte Clube, né? Rapaz, e você vai poder participar disso com a gente. O mês de agosto vai ser só de Olimpíadas e você pode escolher quais esportes eu vou fazer. É só comentar aqui embaixo na publicação e escolher. Pode escolher natação. Não, natação não que vai ser bizarro. Pode escolher todos os esportes. Futebol. Futebol. Feminino. Basquete. Redbol. Atletismo. Ginástica. Eu vou fazer o que vocês escolherem. É isso. Porque em agosto o Balinha Esporte Clube vai ser muito Olimpíadas. Muitos verão e muita sacanagem. Valeu!